Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês Mais uma vez pessoal, de volta aqui no GTA 5 Tio Simpson Está aqui eu e o Pirralho para fazer uma corrida Fala Pirralho Posso mandar um salve? Pode mandar um salve Salve para o Marrentinho Games SG Resurge Rian Gamer Pedrinho Almério Marciso Varane Augusto Souza Isaac Oliveira Vinícius Castro João Marcelo E Openings Otaku E Otomis Salve galera! É isso aí galera, um salve para vocês do Tio Simpson Continue curtindo os vídeos Que o Tio Simpson vai ficar feliz, beleza galera? Vamos embora para a corrida? Bora Tio! Galera, essa corrida eu não conheço Eu entrei pelo celular e vou fazer ela para vocês aqui Vamos ver se a gente dá sorte para fazer Ih, já começou a viadagem, olha só Bate na bundinha dele Sacanagem Aí, se ferrou Acabando que passamos na frente dele, né Pirralho? É uai, é assim mesmo Tem que fazer assim Tio Eu vou ferro, foi tentar Opa Opa Se fudeu Foi tentar me rodar e se ferrou Se lascou todo, né Tio? Nossa, mas eu estou muito ruim galera Esse carro aqui eu não estou acostumado com ele É Não deu tempo de eu escolher o Osiris Que eu ia escolher o Osiris Põe desculpa não Tio Agora ele passou na minha frente ali, olha Estou em terceiro lugar Aí, olha Acelera Tio Simpson Terceiro lugar Eita, mas estou indo muito mal Que isso É normal, né Tio? Estou muito mal Olha ele aí, olha Ele não quer nem rodar eu mais agora Ah, o outro viadinho Oh, caramba Eles gostaram do senhor, Tio O povo sacana esse, viu? Ele sabe quem que é o senhor Vai lá Se eu não ficar em último lugar Eu já estou satisfeito Só para deixar esses caras para trás Nossa Nossa, que nubada, hein Tio? Caprichar aqui Eu nem sei como que é Esse espiral aqui, galera Olha, passei Passei na cagada, pirralho É, deu cagada mesmo Aí, ó Peguei o checkpoint Pode ganhar a cadeira aí Que está toda borrada Olha Estamos em segundo, né? O que está em primeiro Provavelmente foi o cara da corrida Que pôs a corrida para jogar É o dono da corrida Já conhece a corrida É verdade, tio Segundo lugar para nós Está bom demais Olha o drift Quase que eu rodo ali Te reclamo muito O que foi, pirralho? Não é nada não, tio Simpsons Não é nada não O senhor está sempre reclamando, tio Simpsons Joga Presta atenção no jogo Olha a curva apertada Olha Olha Ai Estou em segundo Primeiro lugar vai ser Não vou ter como não Os caras estão parados lá atrás ainda Olha Não conseguiram passar lá Eles não conseguiram fazer nenhuma volta, tio Simpsons Ficou enrodando a gente E agora se ferrou É só muito mais nube do que o senhor Estou em segundão aqui E aí Essa é a última volta? Eu acho que sim É a última, tio Simpsons Vai terminar em segundo Vamos ver se eu faço essa bagaça de primeira agora Vou devagar assim Aí se o senhor fizer de primeira Ele vai acabar de borrar o resto das calças então Errou ali o checkpoint ali, olha Do ladinho Passei pertinho dele Quase que o senhor pega ele, hein, tio Simpsons Vamos na manha agora, hein Devagar Concentra, tio Simpsons Vamos lá Opa Ai, não explode Isso Virei na categoria, viu Agora sim, hein, tio Virei na categoria Gostei Olha só a chegada aí, galera Segundo lugar Os caras me rodaram e mesmo assim eu fiquei em segundo Tá bom E é isso aí, galera Se gostou, deixa o like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal se você não for inscrito E valeu Até o próximo vídeo Beleza, galera? Fui Valeu, galera Deixe o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixe o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Deixe o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixe o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal